Se liga nessa raposinha, velho, ela tá vendo uma onça chegando perto e não sai dali, cara. Ela tá quietinha, meu irmão, completamente arrepiada, mas ela não saiu do lugar. Aquela onça, por sua vez, bom, ela não tá esboçando querer caçar, não, mas é claro que ela pode dar um pinote ali, rapidamente, e pegar aquela raposinha. Afinal de contas, onças predam raposinhas rotineiramente. Claro, todos os dois são predadores de topo, mas você tem que entender que a raposinha é um predador que, assim, do tipo secundário, ela tá no topo, mas ela pode servir de presa também. Agora ela decidiu vazar, né? Melhor não ficar brincando com a onça. Bom, a onça, se quisesse caçar, estaria mais furtiva. Epa, e a onça fez pipi. Fez pipi, sim, sim, os gatinhos fazem pipi pra trás, tá? Você nem vê, mas cuidado com o seu sofá, porque o seu gatinho provavelmente anda fazendo pipi nele. Isso é uma maneira de marcar território. E ela foi pra cima ali pra marcar território. Na verdade, ela não tava caçando a raposinha. Na verdade, ela realmente tava marcando território. E a raposinha percebeu isso, do tipo, vou ficar até aqui onde dá. E dependendo de onde ela chega, eu vaso. Saio fora, mas eu estou desafiando essa onça, porque eu vou correr mais do que ela. E a onça, por sua vez, foi toda, né, brabona. Não, eu que mando aqui. Sai fora, raposinha, eu vou chegar até aí. E se demore, tiver a distância boa, eu dou um pinote aqui e te pego. E a raposinha, vamos ver o que vai dar. E a raposinha vazou. Mas aí a onça, por sua vez, marcou o território. O que ela quis dizer com isso? Isso aqui é meu. Sai fora, raposinha. Sai, sai, sai. Xô, xô pra lá. Cara, eu sempre conto de um amigo, biólogo, que foi pra um acampamento na Amazônia. E aí, tinha uma onça esturrando direto, de noite, todo mundo ficou com muito medo, mas acendeu fogueira. E o pessoal sabe que fogueira espanta os animais. Mas veja o que aconteceu. A onça passou no meio do acampamento, no meio deles, com fogueira e tudo, e mijou neles. Mijou neles. Ou seja, ela estava dizendo, sai fora daqui que vocês estão no meu território. Nota, ela não foi predar, não foi fazer nada disso. Foi apenas na cara dos pesquisadores e mijou nos caras que estavam na rede. Dá pra acreditar? Pois é, meu irmão. Mesma coisa aconteceu ali. Ela simplesmente está marcando o território. O quê? Tu não sabia que os animais marcavam o território com urina? Cara, você não tem cachorro, não? Você nunca viu que o cachorro levanta a perninha de poste em poste? Pois é. Isso é uma mensagem química, no qual ele está dizendo, olha, eu estou por aqui. O outro cachorro que vai cheirar a urina consegue entender tudo. Como é que está o nível de hormônio, como é que está a testosterona, se tem algum problema de cortisol que vai determinar se o bicho está estressado ou se não está. Tudo isso está escrito ali no pipibook. Sacou? Você não tem o seu Facebook? Onde você coloca lá os seus dados? Pois é. Esses animais possuem o pipibook. Esse pipi vai demonstrar como é que está a situação, inclusive se ele é um macho que está querendo dominar aquela área que está ali. Entende? O pipibook funciona muito bem.